Deputado Leandro Lobato, atualmente São Leu, em Rirarona, que está com Márcia dos Santos, horas nele da unha, a condição não é grave, mas o governo já ouçou a Tolori Barailiur. Se isso não acontece, não é grave. Porque normalmente a execução do orçamento não é. Até até 15 de dezembro não é ataca, mas é fiel que o orçamento não devemos prever, mas o ministério não devemos prever, mas se o ministério for a razão, não devemos prever, se o membro do parlamento devemos prever a saúde e a parte da defesa de segurança, devemos tentar confirmar a comissão de tutela a saúde, mas devemos confirmar que o orçamento não devemos prever. Também, normalmente o orçamento não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Mas se isso não acontece, isso é lamentável. Márcia dos Santos está no hospital e a Loura não se é fulano ainda. Também há errado e sim quase por cento nem nulo. Já foi enralar a análise. Médicos se relata que a paciente é uma condição grave. Não precisa ir ao tratamento e ir a ir a ir. Mas já foi em junta médica que a todo dia pediu para o Ministério do Saúde sem o falhar a resposta que a gente ouve. Márcia dos Santos, mas a família não tem a ir a capacidade financeira. Também tem a ir a apoio para o Estado que a gente salva a paciente e a morrer. Celestina Teles, Jacinto Fouca, GMN.